Turn down for what? Do Brasil Contando com mais de 13 canais Isso mesmo, a gente tinha colocado aí 11 canais a princípio Surgiram 13 e hoje já somos 15 canais Somos 17 Youtubers rapaziada Muito louco mano Será o maior encontro de Clash de todos os tempos No Brasil rapaziada Bom, teremos aí nomes como O Flakes, o Rafa, o Morizani O Eu, o Gustavo Memo Play, No Farm No Game O JB, o Vinho O Pierro, CJR Academia Royale A Karen Fukuda, o meu irmão Felipó e Filmes E tivemos a confirmação hoje Do Deco e também Do Peixetro rapaziada Que vão colar lá Fiquem de olho agora No Ibirapuera Será na Oca, no domingo Dia 13 do 11, domingo agora As 14 horas Estaremos todos os canais lá Todos os 15 canais Eu falei 17 pessoas Porque No Farm e No Game são dois E Memo Play também são dois caras Duas pessoas né Então somos 17 Youtubers De uma só vez Num espaço Jogando com vocês Gravando com vocês O meu irmão vai levar o drone pra gravar Imagina que loucura que vai ser o negócio A gente vai jogar torneio Vai tirar foto Vai perguntar aí Vocês vão tirar foto? É óbvio cara Nós vamos tirar foto Vamos tirar foto Vamos zoar Vamos gravar muito Imagina 15 canais Gravando ao mesmo tempo Qualquer lugar que você olhar Você vai sair em um vídeo Então vem fazer parte dos vídeos Com a gente Você vai participar de todos os vídeos Vai dar pra zoar Vai dar pra curtir Jogar juntos É um espaço bacana Muito legal E se chover Tavam falando Ah mas se chover Lá tem Do lado da Oca Tem um espaço coberto Então dá tranquilo Não fique com medo Mesmo que o tempo Seja mais ou menos Seja mais ou menos ruim Vem pra cá Vai pro Ibirapuera Porque vai valer a pena A gente vai ter Tá lá no espaço Tranquilo Vai tá um espaço coberto Lá também do lado Então vai ser bacana Pra gente encontrar vocês Gravar e fazer uma zoeira Beleza? Então eu espero de coração Todos vocês lá Espero que vocês curtam E aproveitem Porque a gente vai curtir demais Cara A gente vai Demais De verdade A gente vai curtir demais Ver vocês lá Poder gravar Tirar foto Conversar Como foi na BGS Rapaziada Bom Então é isso daí Nós 15 Eu falo em nome dos 15 Agradecemos aí Todo mundo que for até lá Se você gostou desse vídeo Já mete o like aqui embaixo Comenta aqui embaixo Se você for Comenta aqui embaixo Que eu vou comentar aí também Pra gente trocar uma ideia E aí Lá no domingo A gente vai gravar Fazer a zoeira E depois vocês vão aparecer Aqui no canal Beleza? Então é isso daí rapaziada Esse foi o recado rápido Os dois últimos vídeos do canal Estão aqui do lado Aqui do lado também Você encontra uma bola Com o meu logo Clicando aqui Você se inscreve Na hora rapaziada Então é isso daí Espero que tenham curtido Não me venham com papagaiadas Quero ver todo mundo lá no domingo É nóis Fui